Música Na Câmara de São José dos Campos, dos 21 vereadores, 5 são mulheres. E elas têm atuado em campanhas em prol da causa feminina. Em março, mês dedicado às mulheres, nossas vereadoras reforçam a importância de valorizar estas ações nos mais variados setores. Muita coisa já foi feita. Pensar que em menos de 100 anos a mulher não votava. Mas a representação política da mulher ainda é muito inferior à representação pessoal, ao número de mulheres na sociedade. Nós somos entre 21 vereadores e somente 5. Essa situação pode modificar com a participação da mulher na política. A reforma política é importantíssima nesse momento. Quando se discute a educação, em São José, as mães que trabalham e não têm onde deixar os filhos, recebem o auxílio de uma lei municipal. No nosso município, o avanço foi uma lei minha, de autoria minha e do vereador Tchaca, que é a mãe trabalhadora, é a creche da mãe trabalhadora. Porque isso também é uma questão, assim, importante para a mãe que vai trabalhar, que tem, geralmente, ela que leva o sustento para casa, é o local onde os filhos, para os filhos ficarem. Então, esse é um projeto que nos dá orgulho e que faz reafirmar o direito das mães e das mulheres. O fim da violência doméstica contra a mulher também é uma bandeira levantada pelas vereadoras da Câmara. Nós temos hoje já a Lei Maria da Penha, que é uma lei importante de proteção às mulheres, que permite às mulheres ter medidas protetivas, permite às mulheres ter garantia ao emprego, às mulheres que são vítimas de violência doméstica. Aqui em São José, nós continuamos defendendo as mulheres, divulgando através de cartilha, através de materiais, esta lei bastante importante e os direitos das mulheres. Outro assunto em pauta na Câmara, que também recebe o apoio do Legislativo, é a crise hídrica, que afeta o Estado de São Paulo. A luta em defesa da água na região tem como porta-voz uma das vereadoras de São José. E quero aqui chamar a atenção da população, sobretudo da mulher, que está no dia a dia dentro da sua casa, assim como eu, cuidando dos seus afazeres domésticos, todos nós temos as nossas funções domésticas também, para que possa realmente dentro da sua casa, através de pequenas ações, conscientizar a sua família da importância de preservar a água, de fazer a economia não escovar os dentes, não tomar um banho. É através dessas pequenas ações que nós faremos a diferença e nós poderemos contribuir para que todos tenham água amanhã. O câncer de mama é o tipo que mais mata mulheres no Brasil. Uma campanha mundial, conhecida como Outubro Rosa, tem a intenção de conscientizar a população sobre a doença. A Câmara, todos os anos, participa da campanha. A presença da mulher nessa e em outras ações educativas, tem um papel transformador na sociedade. E aqui na Câmara, a gente sabe que tem atuado de forma conjunto quando é uma questão de políticas para as mulheres, independente de partido, independente de religião, porque a gente sabe da importância da questão da saúde, na prevenção de câncer, da questão da atuação na prevenção da dengue, que está na pauta hoje. E quando se fala em conscientização, também se discute informação. Como lembrado pelas vereadoras, as mulheres que conhecem seus direitos e atuam em defesa deles, podem mudar a realidade. Nunca, nunca podemos perder a esperança, porque é da esperança que nós temos que viver, nos alimentar e refletir sobre o que realmente nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos. Por isso que nós temos que nos mantermos informados sobre a situação que nós estamos vivendo e para onde nós queremos ir. E isso é importante, isso é fundamental. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto